Então, a gente vai digitar aqui, né, quais são os cinco verbos mais utilizados na língua inglesa. Os cinco verbos mais utilizados na língua inglesa são to be, é claro, verbo to be, ser e estar, to have, que é o ter, é o segundo verbo mais comum em inglês, que é usado para indicar posse, to do, fazer, to say, dizer, usado para indicar a comunicação de uma mensagem em palavras, né, e to get, obter, a ideia do chat de PT é para você aprimorar as perguntas para obter respostas mais aprofundadas. O que eu vou pedir para ele? Por favor, me dê um exemplo de cada um dos verbos acima. Claro, aqui estão alguns exemplos. To be, ser e estar, I am a student, eu sou um estudante. I am a student. To have, there, she has a cat, ela tem um gato. To do, fazer, I do my homework every night, eu faço minha lição de casa todas as noites. To say, dizer, he said he would be here at 6 a.m., ele diz que estaria aqui às 6 da tarde. To get, obter, I need to get some milk at the store, eu preciso obter leite na... Aqui no navegador você digita chat, chat, né, que é conversar, chat, quer dizer, bater um papo. Já apareceu ali, mas olha só, vamos ver o que quer dizer cada uma daquelas palavras. chat.open... Opa, dissei errado. Open abrir AI. AI quer dizer artificial intelligence, inteligência artificial. Então, openai.com, .com, né, se você usar lá em inglês, barra chat. Vou simular aqui que eu quero aprender uma determinada expressão em inglês, tá? É, por favor, ajude-me a entender o sentido da expressão careless whisper. A letra sugere que os amantes estão sendo imprudentes em manter sua relação em segredo, como se estivessem sussurrando sentimentos em ambiente público. Assim, a expressão careless whisper pode ser entendida como um sussurro imprudente ou descuidado, que pode levar à revelação de um segredo. A música sugere que essa imprudência pode ser emocionalmente perigosa e pode levar a consequências desagradáveis como o fim do relacionamento. Interessante, eu nunca tinha visto por esse lado. Ajude-me a entender a letra parte por parte, por favor. Eu gosto de colocar um por favor aqui, apesar de ser um robô, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Claro, vou ajudá-lo a entender a letra da música careless whisper de George Michael parte por parte. Aí ele coloca ali a letra pra mim, né, e vai explicando, ó. Na primeira parte da letra, George Michael começa descrevendo a situação em que ele se encontra, está inseguro, enquanto leva sua parceira, nananã. Me conta aqui nos comentários se você já tem uma experiência de aprendizagem com o chat DTT. O que você já aprendeu? Você achou legal? Qual que é a sua opinião sobre essa inteligência artificial? E a gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye bye.